Eu não acredito que mais uma vez estou me apaixonando Me embelizca, acho que estou sonhando Pensei que fosse bobagem do meu coração Ela é gata, ela é bonita, tudo aconteceu naquela entrevista Eu me apaixonei por uma jornalista Eu fui surpreendido por essa paixão Jornalista, você conquistou meu coração Admiro seu talento e parabéns por sua profissão Jornalista, eu tenho uma notícia pra você Depois daquela entrevista Eu não consegui te esquecer Jornalista, estou apaixonado por você Todo dia eu conto as horas Só pra te ver na TV Quando está se aproximando a hora pra começar o jornal Me sinto no sofá, não mudo de canal Sei que a qualquer instante ela eu vou ver Ela tem um sonho, sou lindo, molha, sedutor Seu jeito de ser me apaixonou Ela agora é a repórter do meu coração Ela é gata, ela é bonita Eu nunca imaginei que numa entrevista Ou se me apaixonar por uma jornalista Pensei que fosse um sonho, talvez ilusão Ela perguntava, eu respondia Nossa, quanta elegância quando ela sorria Meu coração no peito estremecia Mas tinha tão forte de emoção Eu confesso, eu nunca tinha visto Tanta beleza assim na minha frente Eu não conhecia ela pessoalmente E eu só via a televisão Jornalista, você conquistou meu coração Admiro seu talento E parabéns por sua profissão Jornalista, eu tenho uma notícia pra você Depois daquela entrevista Eu não consegui te esquecer Jornalista, estou apaixonado por você Todo dia eu conto as horas Só pra te ver na TV Jornalista, eu tenho uma notícia